Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem nessa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gente, eu consegui receber o meu pagamento esse mês, graças a Deus. Dia 21, era feriado, não deu certo. Quando foi na segunda-feira dessa semana, o meu filho colocou num aplicativo, na Remessa Online, pra converter dólar em real. Graças a Deus eu recebi 100 dólares, convertido dá 500 e alguma coisa. 501, alguma coisa assim. Deu 500 e pouco porque o dólar tá em baixa. E aí, a gente, eu esperei chegar, né? Receber e tudo é no coisa dele. Aí ele fica com 50 reais só pra fazer esse negócio. Aí eu recebi 450, mas foi uma benção eu conseguir pagar duas contas que eu tinha. Eu tava com duas contas pra pagar agora. Dia 25, deu certo, graças a Deus. Aí hoje eu peguei o restante, fui na Aracati comprar umas coisinhas que tava faltando e umas coisinhas pra mimar. Eu também, né? Porque vocês sabem que toda vida que eu recebo dinheiro foi o quarto pagamento em quatro anos. Graças a Deus. Quatro anos de canal, quatro pagamento. Eu consegui monetizar em um ano e aí daí pra frente eu consegui juntar meus dolinhos. Não é fácil, gente. Eu digo pra você que não é fácil. Quantas e quantas vezes eu já pensei em desistir. Não é fácil de jeito nenhum. Mas com fé a gente chega lá. Tenha fé. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. É cansativo, é doloroso. Às vezes a gente cansa, quer desistir, quer pagar, quer... Sabe? Mas Deus honra. Creia tão somente que Deus honra. Agradeço a Deus. Aqui eu comprei lá não sei o que dos cosméticos. Não vou fazer propaganda não, porque não me deram um desconto. Comprei um borrifador, porque aqui em casa eu sempre faço algumas misturinhas, minha gente. Porque isso aqui é uma bênção. Depois eu faço e gravo pra vocês. Comprei uma acetona. Comprei um pentinho pra mim, que o meu pentinho tá veinho, tadinho. Tava pedindo outro pra retempo. Comprei duas serrinhas de unha. Comprei um óleo de risco, que eu não posso ficar sem. Me dá uma dor de cabeçazinha, mas eu gosto, minha gente. Porque me dou muito pro meu cabelo. Graças a Deus. Eu me dou muito com esse óleo. Se você não tem e quer alguma coisa pra restaurar os seus cabelos, use óleo de risco. Eu coloco no creme de pentear e ajuda muito. Aí aqui foi na farmácia. Comprei meu remédio, deixei uma caixa lá já reservada, porque o dinheiro tava pouco. Comprei meu remédio da fibromialgia. Comprei um sorinho que nós estamos precisando. E só isso aí deu R$35,00. Eita, gente, ninguém merece. Só esse e dois, viu gente? Só esse e dois, R$35,00. Aqui eu comprei um cunhado de ração pra misturar com a outra, pra esses gatos comerem. Uma raçãozinha. Aí comprei aqui pra minhas plantas MPK. Se você não sabe mais o que fazer, eu tô aqui gravando, mostrando minhas coisas e dando dica. Vai anotando. Comprei MPK. Isso aqui serve pras frutíferas. É uma colherzinha de chá. Desse tantinho na raiz, você agoa, pronto. Tá ótimo. E nas de flores. Bota flor padedel. É uma colherzinha de chá pra cada planta, viu? Isso aqui ajuda muito. Ó, o homem tá demais, viu? Quase meio pacotinho desse. Foi R$5,00. Olha o tantinho de nada. Meu Deus, um pericote. Comprei milho verde pra fazer uma canjica, que eu tô com desejo. A minha filha tá grávida, quem sente o desejo sou eu. R$5,00 deu cinco espiga. R$1,00 é uma espiga. Vai barato, viu? O que mais? Aqui eu comprei cheiro verde, tomate, cebola, pimentão e pimentinha de cheiro. Aqui as bichinhas de casa, né? Que nós tava precisando. Mara, tu não quer sentar não, filha? Mara tá fazendo oito meses hoje, minha gente. Deu parabéns aí pra Sofia. Mês que vem, do final do mês por diante, a Sofia nasce. Deus quiser, em nome de Jesus de Nazaré. Aqui foi as plantinhas que eu mimei, eu também. Porque eu gosto de ser mimada, minha gente. Quer me mimar? Me dá planta. Uma roseira amarela, que eu não tenho. Olha que coisa linda, minha gente. Eu amei essa roseirinha. Tô de oi nela. Vou tirar esses matinhos, vou plantar hoje. Vou fazer uma transformação no meu jardim, que o bode velho destruiu uma parte do jardim. Eu vou refazer novamente isso daqui com as florzinhas. Mas a florzinha é bem bonitinha. É de sol, viu, gente? Essa plantinha, eu não lembro o nome. Ele disse, mas eu esqueci. E essa aqui tem até frutinha da mesminha, só que é amarela. E eu tenho dela colorida, vermelha com amarela. Tem umas frutinhas que eu comi, era muito quando criança. Hoje não tem precisão de comer. Comprei essas três plantinhas. Aí comprei cinco reais de banana. E comprei meio quilo de cenoura, viu? Duas cenourinhas dessas, porque não pode ficar sem fazer arroz com cenoura. Aí aqui a gente foi no mercantil. E eu comprei um abacaxi pra fazer mel de abacaxi e uns pedacinhos em calda. Comprei um leite de coco pra gente fazer um mucunzá, que o milho já tá de molho desde ontem. A gente vai testar esse milho branco, ó. Eu já troquei a água duas vezes. O milho é branco, ó. A gente vai testar pra ver se é bom. Se vocês já fizeram, me digam aí nos comentários. E aqui eu me mimei de novo. Eu tô toda mimada hoje. Eu tô sem esses pratinhos, porque os meus já foram se embora. Já quebrou bem uns três. Eu só tô com dor desse. Comprei esse aqui. É de louça mesmo, minha gente. É coisa mais linda. Foi nove reais cada. Vocês acreditam? Nove reais nesse pratinho desenhado. Olha que coisa mais linda. Eu queria dor desse, mas só tinha a minha, gente, ó. Vou guardar esse saquinho, esses papelão pra tocar fogo no carvão já, já. Com vinha ao milho. Comprei essa coinha, que eu tinha duas aí. A gente toma mingau à noite. Eu e o meu bode velho na ceia, né? Depois da janta a gente faz uma ceia. A gente merenda. Aí eu faço mingau, faço um... Às vezes quer tomar sorvete, né? Sério. Aí eu me mimei novamente e comprei um triturador maior. Porque o meu é bem pequenininho e eu trituro só o alho, ó. Tá aqui o pequenininho. Como é que eu vou cortar verdura numa coisa minúscula dessa, minha gente? Tem até água dentro. Fui lá escutado esses dias. Olha o tamanhão desse. Esse daqui dá pra cortar tomate, cebola, cheiro verde. Eu gostei, viu? Bem bonzinho. Ó o bichinho que merda. E tem duas aélices, ó. Em cima e embaixo. Aí vai cortar bem. Vai me servir muito isso aqui. Aí eu comprei também a Renata, que eu gosto muito. Se você ver esse biscoito em algum canto, compre. Porque é uma delícia. Eu amo a Renata. Aí comprei um leitezinho. É uma delícia, sim. Aí comprei esse leitezinho aqui pra fazer alguma coisa que eu esqueci. Vou fazer uma lasanhazinha hoje. Aí eu comprei o macarrão de lasanha, um queijo, um presunto. E eu comprei essas bandejinhas aqui, minha gente, que tem que um negócio que eu amo, viu? Três bandejinhas. Tudo baratinho, real e pouquinho. Cada uma. Eu amo, amo isso aqui. Eu como cru mesmo. O jeito que saiu. E comprei a rapadura pra botar no mucuzá. E ainda sobrou um dinheirinho ali que eu vou pagar uma conta e vou comprar um chinelo pra mim, que eu tô precisando. Não fui muito longe hoje, porque eu me canso rápido. E ando com a buchudinha que tá fazendo oito meses. Todas as duas ficam cansadas, né? Outro dia eu vou ir com o pôr sandalinha pra meu chinelinho pra usar em casa. Aqui foram minhas comprinhas do canal. Já paguei as dívidas, que nem vocês sabem. Muito obrigada por estarem comigo. Muito obrigada pelos membros do meu canal. Muito obrigada pelos Valeu Demais, a Rosemary. A Rosemary sempre deixa um Valeu no meu canal. Muito obrigada. Deus abençoe. Se você sentir no coração de deixar um Valeu, me ajude também. Se você quiser ser membro, me ajude. Beijo, luz do coração. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.